Fazer os minhas No mar, é um bom joelher Eu gostava de um fraco de novo Mas que o arom não está à lei Quer umas buquinhas justas, estou molhando aqui Então é bom Ok, ótimo Se for mais um bocadinho, tem que se alimentar em termos Obrigado giving-me Outro